Bom dia pessoal, aqui é o pós um plantio com a graça de Deus porque Deus nos fortalece sempre pessoal e hoje pessoal eu estou com mais uma super dica para vocês hoje nós vamos estar falando da fruta jatobá gente nós estamos com várias estarquias vamos estar apresentando a vocês a fruta jatobá é uma fruta medicinal que serve para vários benefícios tanto da casca como a semente até o fruto quer aprender sobre a respeito dessa frutífera brilhante quer aprender a estaquia, vem comigo que o vídeo é bom e aí 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 A CIDADE NO BRASIL